Já no sentido sul da rodovia MG 050, dois homens ficaram feridos após um acidente de trânsito na MG 050, entre Capitólio e Passos. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, no local houve uma colisão lateral envolvendo uma carreta e uma caminhonete. Após a colisão, a caminhonete capotou e parou às margens da rodovia. Com impacto, o motorista da caminhonete de 26 anos e o passageiro de 24 anos ficaram feridos e foram socorridos pelo SAMU e lhe encaminhados para Santa Casa de Passos. O motorista da carreta de 45 anos não se feriu.